Bolsonaro disse uma coisa que ele não poderia dizer, como sempre, ele disse que a imprensa deturpa as palavras dele, e o que é pior, aqui no jornal tá, que ele também diz, né, que a imprensa está com saudades do PT. Gente, se a imprensa tá com saudades do PT, logo, logo, a população também vai ficar com saudades do PT. Esse cara é muito burro, meu Deus do céu. Olha, eu vou falar pra você, o interessante é que ele também disse que o Flávio Dino do Maranhão é um cara que não é pra dar nenhum dinheiro pra ele, que ele é o pior. Ele é o pior porque ele é do Partido Comunista, então sempre vai ser o pior. Só que o salário que o Dino oferece para os professores é o melhor, só que as benfeitorias que ele tá fazendo tão colocando ele como bem avaliado. O Bolsonaro é um caso à parte, né? É um caso à parte. Agora, tem um outro detalhe, né? Um outro detalhe também é que ele acabou ofendendo todos os nordestinos de novo, dizendo que ali não se merece nada, que aqueles governadores não são, não consideram ele como presidente, e foi até para o crime de racismo. É o que é previsto na Constituição, né? Ele aqui, tá aqui, né? É um negócio, né? Extremamente desagradável, até tem a gente falar, de comentar, né? Tem gente comentar, desagradável. Olha, olha, né? São governadores de Paraíba, né? Todo mundo que desce pro nordeste tem, principalmente no Rio, né? O apelido de Paraíba, quer dizer, no passado era baiano, todo mundo era baiano, agora é Paraíba. Essas unificações, né? Que não respeitam as regionalidades e vão pelos estereótipos. Então, eu não sei, sabe? Não sei porque que esse cara, ele não vai embora, né? Esse Bolsonaro. Olha que coisa horrorosa, né? Um presidente falar isso dos seus governadores, do seu povo. Quer dizer, pra quem que ele quer governar, então? Pra quem que ele quer governar? O governo federal, o lugar que ele mais precisa se fazer presente, sempre foi no Nordeste, desde o tempo do Império. Não à toa, não à toa foi difícil para os governadores, o povo nordestino, conseguir eleger governadores não afinados com o presidente. Foi difícil, não foi fácil. Por quê? Porque os estados carentes do Nordeste, em termos de arrecadação, sempre tinham que recorrer ao governo federal. Então, é a primeira vez que os governadores do Nordeste não estão atrelados ao presidente. Ele deveria, se ele fosse um bom brasileiro, entender isso como um progresso. Pra primeira vez o Nordeste tá conseguindo se manter, né? Dentro das perspectivas doutrinárias que ele quer se manter e não estar cedendo ao governo federal. Essa é uma independência que se lutou muito pra ter. Quantos e quantos parlamentares do Nordeste não tinham que trocar de partido ou conviver com partidos que eles não queriam estar? A história tá cheia disso. De não ter opção no Nordeste. Assim, não, eu tenho que ser do PMDB, senão eu não consigo nada no governo federal. Né? E esse movimento de poder no Nordeste proliferou vários partidos de esquerda de origem diferente. Já teve PSB, já teve PC do B, né? Já teve PT. Quer dizer, quebrou um pouco aquela ideia de que estamos, somos os primeiros governistas sempre. Não, agora, e o Bolsonaro deveria, então, né? Faz uma, faz uma política de, não, nem vai fazer política de nada, né? Bolsonaro é um, um grosseiro, um chucro, um crápula. Agora, esse caso aí do Flávio Dino, ele merece, merece um processo. Acho que tem que entrar na justiça contra o presidente e não pode deixar barato isso, não. Né? O crime de racismo ele já cometeu muitas vezes, agora ele tá cometendo o crime na presidência. Não pode deixar barato. Acho que o Flávio Dino tem que pegar esse Bolsonaro à unha, né? Pelos, pelas orelhas e esfregar ele no, no, na lei, né? Na constituição. Falou aqui, ó, não pode fazer. Esse é o, esse é um dever do Flávio Dino atualmente. Daqui a pouco eu volto.